Quem gosta de comer um salgado, eu amo, vai então se deliciar com a receita que a gente vai te mostrar agora. E olha, é uma coxinha famosa que é vendida ali nas margens da GOA 020. A coxinha com massa de mandioca que o seu Evandro faz. Receita de família. Adriano Regis vai contar tudo pra gente agora. Gustavo Lima, Kevinho, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães. Celebridades da música e da internet. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. Gravação do clipe musical no posto de combustíveis já tem mais de 56 milhões de visualizações. E nesse mesmo posto, outra celebridade na lanchonete faz a alegria dos fãs todos os dias. A coxinha com massa de mandioca. Seu Evandro aprendeu a receita com o pai, na roça, que mantinha uma alimentação à base de ingredientes do campo. A liquidez que a gente tinha era vender o queijo, vender requeijão. Então a gente comprava um mínimo de produtos na cidade. E meu pai um dia foi reclamar pra minha esposa que ele tinha sofrido muito, que na época a mãe dele só dava essas coisas pra ele comer. E ela falou, não, você teve sorte. Por isso que o senhor é saudável desse jeito. Pra massa vai precisar de mandioca e sal. Pra você saber se ela é boa pra cozinhar, ela tem que soltar essa pele aqui. Quanto mais amido, mais fácil de descascar. Tem que soltar essa pele de fora. E essa aqui. Cada cor da camisa não, você fala, mas nós estamos até azul de fome esperando essa coxinha. Nossa, a propaganda é boa, vai sair, né? Depois de cozida, tire as fibras da raiz. Aí é só moer, adicionar sal e amassar. Pro recheio, filé de peito de frango, pernil suíno, tomate, alho, sal, cebola e requeijão cremoso. Pode refogar o filé de frango pré-cozido com o pernil e os ingredientes do tempero. Incluindo um que é o segredo da casa. Finaliza o recheio com o requeijão cremoso. Deixe a coxinha no capricho. Tem mais recheio. Mais recheio. Então a gente fica mais animado. É só abrir uma para ver como fica o requeijão cremoso. Achei que essa coxinha tinha ficado mais tempo. Olha, estou mordendo até espuma do microfone. Tanto que está gostoso. O sabor da massa, do recheio, tudo junto, né? Não fica aquele... A massa não é forte. Gosto, tudo junto. Tanto da massa quanto do recheio. Por trás de grandes receitas, há sempre grandes histórias, né? O grande diferencial realmente está no tempero. Ela nunca se refere a mim falando... Evandro, é sempre meu bem. Fala assim, as cozinham aí, fala... Maldão, paixinha. Está faltando o tempero do seu bem. O tempero agora do nosso e para o nosso bem. É, para o nosso bem. O carro sai daqui andando, a gente... Não se sai do lugar. Sai rolando. Tem gente que sai de Goiânia, vem, lancha e volta. É muito boa. É um trabalho muito salgado. Aí eu falo que é doce, que é gostoso de fazer. O prato do dia, parabéns, seu Evandro. Será que a gente pode dizer coxinha flex também, porque vai o porco e o frango? Pode sim. Agradecer, em primeiro lugar, aos meus colaboradores. Ao meu pai, que ajudou a elaborar essa receita. Também agradecer a você e toda a equipe da TV Anhanguera por estar divulgando, não só o que eu elaboro aqui, mas toda a gastronomia do estado de Goiás. Se tem um departamento aqui no poço que não der a funcionagem, deve ser a borracharia. Porque os pneus já saem tudo calibrado, né? Eu chamo isso de tortura, viu, seu Evandro? Tá com água na boca também? Tá todo mundo aqui passando mal, ó. Anote aí o endereço da coxinha de mandioca. A lanchonete do seu Evandro fica no posto Sobrado, na GO 020, quilômetro 27, entre Goiânia e Bela Vista. Quer tentar fazer também? O seu Evandro já disponibilizou aqui na internet, g1.com.br bargoias, ó, no nosso portal de notícias. Tem toda a receita, com tudo bem explicadinho pra você, tá bom? Se você arriscar e acertar assim como ele, ó, vai fazer sucesso também.